Terei talvez um dia sabedoria para aprender Mas sei que o viver bem é deixar bem viver Sonhei com mais justiça Pois da cobiça eu já me livrei Eu sei que esse milênio traz nova lei Essa paz terei Verem a nossa vitória Entrar para a história Sob um lindo dom Mesmo se um dia o sol se for Outra cor Verem Vai ser bom O céu fica tão cinzento Que parece sufocar Mas medir com sentimento faz o mundo melhorar Vem Vem Talvez um dia Vem Sabedoria Vem Para aprender Mas sei De o viver bem É deixar bem viver Sonhei com mais justiça Deus da cobiça De o viver bem Eu sei Que esse milênio traz Nova lei Essa paz De o viver bem De o viver bem Sei que eu estou Oh 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 Oh